E olha, falando na PED, né, foi encontrado um detento morto lá, André Barbosa de Souza. Ele é conhecido, muito conhecido, por cometer diversos crimes apenas pra arquever o marido dele, que também era interno ali na mesma penitenciária. Agora, Michael Franco tá aqui comigo, ele é uma pessoa conhecida que inclusive a gente já noticiou a prisão dele aqui, viu, Michael? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rodrigão, pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta MS nesta quinta-feira. Pois é, é um criminoso que ganhou certa fama, Rodrigão, principalmente em 2021, quando veio à tona esses detalhes da história dele, da ficha criminal, do motivo dele cometer tantos furtos. Mas, né, o fato principal é que hoje, pela madrugada, o Adriano Barbosa de Souza, de 32 anos, foi encontrado morto dentro da cela onde ele estava preso na PED, a cela 86 do raio 1 da penitenciária. Foi encontrado morto nas primeiras horas desta quinta-feira e, de acordo com a polícia, um colega de cela do Adriano contou que ele começou a passar mal depois de ingerir muita droga e aí, então, a primeira hipótese, por overdose, ele teria morrido. Como a gente estava comentando, desde 2021, o Adriano ganhou muita fama, principalmente aqui em Dourados, porque ele confessou que cometia furtos e roubos constantes só para voltar para a PED para encontrar o homem da vida dele, um amor aí, né, um marido que ele teria conhecido lá dentro. E esse marido preso, toda vez, então, que o Adriano ganhava liberdade, ele cometia furtos e roubos novamente só para voltar para o presídio e rever esse grande amor, digamos assim. Inclusive, nesse ano de 2021, quando essa história veio à tona, o próprio Adriano, esse detento, comentou com a imprensa local aqui de Dourados essa questão, essa motivação dele cometer tantos crimes. Vamos relembrar. Eu estava liberdade de seis meses condicional, assinando certinho. Seis meses condicional, assinando certinho. Você estava preso por quê lá na PED? Eu estava preso num tráfico de droga. Você estava preso num tráfico de droga. E lá na PED você conheceu... O c... Você conheceu o c... E aí, a partir daí, vocês começaram a ter um relacionamento. De quatro anos, quase. Quatro anos. Aí você ganhou a liberdade. Eu ganhei a liberdade, fiquei sozinho no mundo. Seis meses aí, morando no mundão, trabalhando de pintor. Aí bateu a saudade. Aí bateu a saudade. E aí, o que você fez? Eu fui lá na PED, bati quatro vezes no portão, o pessoal não deixou eu entrar, né, cara? Eu fui lá, tinha que pegar uns, substrair uns objetos. Você queria entrar na PED? Eu queria entrar de qualquer jeito. Mas não deixaram? Não deixaram. E aí, o que você fez? Eu fui lá, substrair uns objetos lá, coloquei na frente da câmera lá e... Só para você só me pegar mesmo, porque eu queria voltar para a prisão mesmo. O que você quer ser preso? Eu quero voltar para a prisão, porque eu quero ficar com meu marido lá dentro. Você quer ficar com o esposo? Eu quero ficar com o meu esposo. Você não quer ficar longe dele? Não quer ficar na rua, não. É um amor. Eu amo ele. Você não pediu para eu me voltar? Não, eu estou voltando. Um detalhe interessante que o Adriano contou nesse depoimento aí para a imprensa, Rodrigão, é que nessa ocasião específica, ele furtou, roubou objetos ali da própria PED. Ele foi lá, bateu no portão, querendo entrar para ver o marido. Não deixaram ele, furtou algum objeto que ele achou ali mesmo na penitenciária. Bom, esse é um fator, digamos, de certa forma, curioso envolvendo esse caso, mas a gente não pode deixar de lado o fato de que a principal hipótese para a morte dele é overdose, ou seja, estava consumindo droga lá dentro do presídio. Nossa equipe entrou em contato com a GPEN para saber como um detento teria acesso à droga, mas até este momento da nossa entrada ao vivo, a gente não teve resposta, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, Michael? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações direto de Dourado, sabe por quê? E olha, eu vou dar uma quebrada no programa, gente.